O Alianço já comprou essa placa, a bichadinha que tem um filete de empréstimo sambado. Os senhores que também querem, porque ele tem que pagar até meio dia de segunda-feira, de fronte ao caixa e mandar o recibo para mim. Se chegar meio dia e ele não tiver efetuado o depósito, eu passo para a segunda pessoa. Eu entro em contato com a segunda pessoa. Portanto, a segunda pessoa da lista, que ainda não compareceu, não se manifestou, deve aparecer para ficar de backup, ficar na reserva, viu? Porque acontece das pessoas não cumprirem o combinado.